Vamos lá, pessoal. Estão me ouvindo bem aí? Por favor, pessoal do Híbrido, só me dá um aqui aí dizendo que estão me ouvindo bem. Perfeitamente. Show de bola! Alguém aí fez alguma coisa depois do nosso último encontro? Alguém tentou comprar o certificado digital? Tentou instalar algum programa nas máquinas? Ninguém tentou fazer nada? É, eu tentei, mas deu falta na internet e não consegui concluir para agora a pouco. Beleza, beleza. Tem que tentar, gente. É preciso tentar. Beleza, mas e os outros programas? Tentaram o nitro? Ah, não. Não. Deixa a dimensão para casa. Tá certo, tá certo. Vou fazer um desconto, mas vai ficar aí. Puxa, não mesmo, olha. Só explicar aí que a professora Cristiane está no online e hoje não está no presencial. Mas estou à disposição de vocês, pessoal. Pode fazer perguntas. Professor Hoffs é o timoneiro oficial aí. Então, pessoal, no nosso último encontro, nós paramos aqui no artigo 5º da Lei nº 11.419. Esse artigo 5º é um dos mais importantes da lei porque mudou a sistemática de intimação dos advogados, que hoje está vigendo em alguns tribunais. nenhum tribunal do Estado de São Paulo utiliza essa sistemática que eu vou explicar. Porém, no TRF da 5ª região, no TJ de Minas Gerais, está sendo utilizada essa sistemática. Então, cuidado com os prazos, cuidado com aquilo que vocês vão fazer fora do Estado de São Paulo. Antes de praticar qualquer ato, leiam as normativas de processo eletrônico de cada tribunal, porque senão vocês podem perder prazo. Artigo 5º diz que todas as intimações dos advogados e dos procuradores do Ministério Público, não interessa, todas as intimações dos operadores de direito serão feitas por portal eletrônico e não mais pelo Diário Oficial. O Diário Oficial iria sumir todas as intimações por portal eletrônico aos que se cadastrarem na forma do artigo 2º, sendo dispensada a publicação no órgão oficial. Tá, mas então eu tenho que me cadastrar. Mas é óbvio, e você já fez esse cadastro. Quando é que você fez esse cadastro? Quando você se cadastrou no tribunal para utilizar o peticionamento eletrônico. Se você não se cadastrar, você não peticiona. Então, automaticamente, ao fazer o seu cadastro nos tribunais, você está aderindo obrigatoriamente a essa sistemática de intimações. Voltando a dizer, o Estado de São Paulo não tem essa sistemática. Outros tribunais estão se utilizando. Mas aí, vem o problema. O parágrafo primeiro da lei diz, considerar-se-á realizada a intimação no dia e hora em que o intimando, se der por intimado, efetuar a consulta eletrônica àquela intimação. E quando ele faz a consulta dentro do sistema, o sistema certifica que ele entrou. Ah, então, o prazo... Como é que é isso? E se eu nunca entrar? Muita gente pensava que se não entrasse no sistema, não haveria intimação. E se não houvesse intimação, o processo não ia para frente. Pensando nisso, o parágrafo segundo da lei diz, na hipótese... O parágrafo terceiro... Oi? Hoffs. Eles não estão vendo a tela, não está compartilhado com o híbrido. Não está compartilhado? Não. Pessoal, eu estou acompanhando o chat por estar online, então, se vocês quiserem pôr as perguntas no chat, fiquem à vontade, mas também, se quiserem abrir o microfone para fazer perguntas, podem fazer, tá? É até melhor fazer pergunta, abrir o microfone, porque eu não estou vendo você. É, eu estou vendo o chat, Hoffs, se for o caso, eu interrompo e falo, mas... Também podem, fiquem à vontade, pessoal. Sim, por favor, por favor, pessoal. Agora sim, Hoffs, beleza. Obrigado. Então, a gente falou do caput do quinto, do parágrafo primeiro, que é preciso efetuar a consulta, a intimação para o prazo ocorrer, e que, parágrafo terceiro, a consulta a essa intimação, ela tem que ser feita em dez dias corridos contados da data do envio da intimação para o sistema. Espera aí, não estou entendendo nada. Não estou entendendo nada. Então, vamos lá. O juiz, ele dá a sentença. Certo? O juiz deu a sentença. Hoje, a gente sabe como funciona. O juiz deu a sentença, põe a sentença no processo, o cartório manda para a publicação, publica, aí está o braço. Pelo sistema, aqui do artigo quinto, o juiz coloca a sentença no processo, o sistema de peticionamento automaticamente manda uma comunicação para o advogado, por e-mail, e diz, advogado, você tem uma intimação para ler neste processo. Então, o sistema mandou uma informação para você. A partir do momento em que você foi, a partir do momento em que o juiz colocou aquela intimação no sistema, no mesmo dia, no mesmo dia, contados da data do envio da intimação, então, hoje, dia 20, hoje é 29, 29 de março de 2023, o juiz colocou a sentença no sistema. A partir de hoje, 29 de março, eu tenho 10 dias para entrar no sistema para me dar por intimado. Isso aqui, até aí está claro, pessoal? Até aí, eu estou falando de prazo intimatório, é o que eu chamo de prazo intimatório. Não é prazo processual, pessoal. É prazo intimatório. Por que não é prazo processual? Porque aqui não está correndo nenhum prazo para eu apresentar recursos, embargos, petições, etc. E tal. Aqui não corre preclusão. Tudo bem. Eu tenho, então, a partir de hoje, 10 dias corridos. E são dias corridos porque, como eu já disse, não é prazo processual. É prazo intimatório, extra processual. Então, tem que ser dia útil e não corrido. Beleza. Eu faço a... Eu entro no sistema de pressionamento eletrônico e olho lá a intimação. Na maioria das vezes, quando eu entro no sistema, eu vou clicar na sentença, aparece um aviso para mim. Esse processo tem uma ciência pendente de ser dada pelo advogado. Se você clicar em aceito, você vai se dar por intimado. Você quer continuar? Se você disser sim, você se deu por intimado e o sistema vai certificar que você se deu por intimado. Se você clicar não, o que vai acontecer? Não foi intimado. Não foi intimado. Não foi intimado. Então, eu vou clicar em não. Beleza. Você clicou em não, você tinha 10 dias para se dar por intimado, não é? E depois de 10 dias, o que acontece? Vai se dar por intimado de forma ficta. A intimação se dá no 11º dia útil. Dia útil. Então, não entrei nos 10 primeiros dias. O sistema no 11º dia útil, na noite do 11º dia, já vai dizer, o advogado Robson Elias Filho, a Betal, não entrou no sistema. Então, dá-se por intimado de forma ficta. A partir do dia seguinte do da intimação, aí começa a correr o prazo processual. O prazo processual. do ato ou a intimação de que eu fui dado por intimado de forma ficta. Ficou claro, gente? O primeiro dia começa a correr o seu contato. O segundo. O décimo primeiro eu me dou por intimado de forma ficta, que considera-se como se fosse a publicação, e aí no dia seguinte começa a correr o meu caso. Diga. É esse e-mail que você fala é dentro do PJI ou é e-mail de e-mail, hotmail? Não. Dentro do sistema não existe um e-mail. Você não recebe um e-mail dentro do sistema. Você recebe só na sua caixa postal. Aqui dentro do sistema não é um e-mail. Você recebe uma comunicação. Tem alguns sistemas como o ProJude, por exemplo, ele tem uma parte e o PJI também tem uma parte dizendo intimações. Se você clicar ali, você vê as intimações que estão pendentes de ciência. Entendi. Eu até vou tentando abrir aqui. E eu tenho o e-mail e esse é o método do E-PROC, né, Roffes? Se vocês quiserem, depois eu mostro para vocês. mas o e-mail chega na nossa caixa postal. Eu só estou tentando abrir aqui o E-PROC para ver se eu consigo abrir algum prazo para mostrar para vocês como funciona. Porque o prazo fica é como se entre aspas, tá, gente? Ele estivesse suspenso até que eu tome ciência no sistema, né? Exatamente. Exatamente. Então, gente, em 2002, 2002, 2002 não, desculpa, 2013, essa sistemática de intimações ia entrar em vigor. E olha, a meu ver, era uma coisa ótima, sensacional. Por quê? Porque aí o advogado ia poder administrar seus prazos. a gente ia poder administrar os nossos prazos. Eu sei que esse processo aqui é um processo cabeludo que eu vou perder. Eu sei que esse processo aqui vai me dar muito mais problema para eu praticar um ato. Então, a gente podia postergar... Eu tenho nove, eu tenho dez dias para me dar por intimado. Se eu me der por intimado no primeiro dia, meu prazo já começa a correr. Agora, se eu me der por intimado no sétimo dia, só a partir do sétimo começa o meu prazo processual. E aí eu poderia administrar os meus prazos. Aí o que aconteceu em 2014? A OAB foi lá no Conselho Superior da Justiça do Trabalho porque ia ser implementado só na Justiça do Trabalho e falou, não, para. E foi a OAB de São Paulo. Para. Não faz isso, não. Não faz porque o advogado não sabe, o advogado não tem nem ideia do que ele está fazendo, vocês vão lascar o advogado. E meteu terror lá no CNJ. Meteu terror. Aí, tudo bem, vamos parar com a sistemática. Era muito melhor. Era muito melhor. Aí eu escrevi um artigo junto com um juiz amigo meu sobre os problemas que a OAB deu para o advogado. O que aconteceu? O expulso da Comissão de Informática Jurídica. Robs, a Mayara Gomes está pedindo para dar outro exemplo porque ela não entendeu essa questão da contagem do prazo para esse caso, da intimação. Vamos lá. É o seguinte, eu tenho um processo. Esse processo é digital. Só estamos falando de processo digital aqui, tá? Muita gente nunca viu nenhum processo físico. Então, o juiz, ele pegou a sentença, deu a sentença e ele dá essa sentença dentro do processo. Ele faz o computador dele, entra no sistema do tribunal e automaticamente ele coloca a sentença dentro do processo. Certo? Quando ele deu essa sentença, se fosse pela sistemática de hoje, que o que vale é hoje aqui no Estado de São Paulo, o cartório pega essa sentença, publica no diário oficial. Como é hoje? Beleza. Aí vai para o diário oficial, faz a intimação do advogado, publica, disponibiliza, publica, e aí começa a correr seu prazo. aqui no artigo quinto não tem publicação no diário oficial. O juiz pega a sentença, coloca dentro do sistema e você é obrigado a entrar no sistema, no seu processo, nos seus milhões de processos e saber que tem uma sentença para você se dar por intimado. Entendeu? Não tem recorte da ASP, não tem publicação da OAB, é tudo dentro do sistema. Lembrando mais uma vez, não está vigorando no TJ, nem no PJE de São Paulo, essa sistemática. Ah, mas vai um e-mail? Não, não é necessariamente encaminhado um e-mail. o PROJUDE, que é um outro sistema do Tribunal de Justiça do Paraná, ele encaminha e-mails para os advogados, mas o TJ de Minas Gerais não encaminha e-mail dizendo que você tem uma publicação. Beleza, então o que que acontece? Quando o juiz colocou no sistema a sentença, eu vou ter o quê? O juiz colocou hoje, dia 29 de março, a sentença no sistema. A partir de hoje, eu, advogado, eu tenho dez dias corridos para entrar no sistema, para entrar no processo onde foi dada aquela sentença e ler essa sentença. Só que para eu ler essa sentença, quando eu... Ai, nossa, eu tenho a sentença nesse processo. Quando você clica a sentença, vai aparecer um aviso. Ó, antes de você ler essa sentença, você tem que se dar por intimado. Quer se dar por intimado? Se você não se der por intimado, você não vai ler a sentença? Então, tem que dar por intimado. Pum, me dei por intimado. Beleza. Aí você lê a sentença e fala, hum, tomei pau. Tem que recorrer. Só depois de você ler a sentença e se dar por intimado, dentro dos dez dias, não interessa se for o primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto, sexto, sétimo, oitavo, nono, décimo. Só depois de você se dar por intimado daquele ato é que começa a correr seu prazo processual. Aquele que está no CPC, na CLT, no CPP. Antes disso, não está correndo prazo processual nenhum. Certo? Beleza. Quando eu me dei por intimado, o meu prazo processual começa a correr. Cinco dias para os embargos, quinze para a apelação, oito para o recurso ordinário e por aí vai. se eu não entro no sistema nesses dez dias, no décimo primeiro dia útil, eu vou me dar por intimado de forma ficta. O sistema vai fazer uma certidão. O advogado Hoffens Elias desfilho não entrou no sistema nos dez dias, portanto, a partir de hoje, ele está intimado de forma ficta. E aí começa a correr o prazo processual. Lembrando que não vai ter publicação em lugar nenhum. É responsabilidade do advogado entrar no processo e se dar por intimado. Mas, no PJE, existe uma parte específica intimações. Então, todos os processos onde eu tenho intimações, tem lá. E se não, pelo amor de Deus, né? É, eu tenho mais de 500 processos dentro do PJE. Como é que eu vou ter que entrar no curo? Como é que eu vou saber? Estou lascado. Então, tem uma parte de intimações. Ficou claro? Tudo certo? Beleza. Vamos prosseguir, então. Se eu me dou por intimado sábado, domingo, feriado, não começa a contar naquele dia e nem no dia seguinte, se for sábado. É no primeiro dia útil seguinte. Então, eu entrei no sábado. Teria que começar no primeiro dia seguinte, dá o sábado, só que domingo não é dia útil. Então, só segunda-feira. Começa a correr o prazo processual. Ficou claro? Se tiver dúvida, é agora, gente. Beleza. aqui é em caráter informativo, pode ser, não será. O verbo aqui é muito importante. Poderá ser encaminhado um e-mail e não será. Se não for, o problema é seu. É sua responsabilidade. aqui a gente sabe que não tem mais essa necessidade porque o cartório pode entrar em contato com o advogado para a prática de um mato, mas isso, na prática, é letra morta. E aí, aqui, é o importante. O parágrafo sexto, que as intimações da fazenda pública também são feitas por essa sistemática. e aí sim, para a fazenda pública, todas as intimações são feitas pelo portal do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo e não mais por diário oficial. Quem advoga há mais tempo sabe, sabe muito bem que era um problemão os processos contra a fazenda pública porque o prazo para a fazenda pública só começava a contar quando? A partir da ciência da fazenda. Mas quando era dada a ciência? Quando era feita a carga do processo. Se o cara nunca fosse buscar o processo, o processo dormia em berço esplêndido. Agora, não. Publicou, começa a correr o prazo que eles têm. Eles têm um prazo para se dar por intimado. E se eles não se dão por intimado, aí sai uma certidão de não leitura da intimação. Peguem os processos que vocês têm de família ou que o ministério público ou que a fazenda esteja inserida ou como terceiro interessado ou como réu, vocês vão ver certidão de disponibilização da publicação. Certidão de leitura, certidão de não leitura. Escreveu, não leu? Pau comeu, meu filho. O problema é teu. aqui a gente já falou. Aqui o que que acontece? O artigo 9, parágrafo 2, diz que quando eu não puder peticionar de forma digital, eu posso levar em papel. O que que quer dizer isso? quer dizer que se eu tenho uma planta topográfica de um de um terreno gigante, aquela planta, eu não tenho como digitalizar ela. Aí eu vou ter que cortar em pedacinho, digitalizar uma por uma. Desconfigurou o documento, é impossível. Então, neste caso, eu faço a petição e informo para o juiz. Olha aqui, o verbo mais uma vez. Quando, por motivo técnico, for inviável o uso de meio eletrônico para a realização de citação, intimação, notificação, esses atos processuais poderão ser... digitalizando-se o documento físico que deverá ser posteriormente destruído. Opa, peraí. Não pode destruir nada. Não pode destruir nada. Por que não pode destruir nada? O nove, não? Não. Agora a gente vai para o quinto. O nove, segundo e o quinto. Gente, eu fiz uma confusão aqui. O nono está dizendo sobre a intimação que sai de forma física. eu confundi. Eu fiz uma confusão achando que eu já estava nesse aqui. O nono, na verdade, ele fala sobre a citação que sai de forma física. E sai de forma física mesmo, todo mundo sabe. E até hoje sai. Normal. A gente recebe a citação, é digitalizado aquele comprovante da citação e depois ela é destruída. Eu fiz uma pequena confusão aqui e me desculpem. Essa planta é aquela coisa do uso campeão, não é? É, mas eu vou falar dela de novo. É interessante essa parte. Eu vou falar dela de novo daqui a pouquinho. Aqui a gente já falou, o artigo 10, eu falei com vocês na semana, no nosso primeiro encontro, na segunda-feira, que é a indisponibilidade do sistema e mais uma vez, o erro da lei, 24 horas. Não existe 24 horas, 23, 59, 59, 59. E aqui, a juntada, ela é feita diretamente pelos advogados, procuradores, Ministério Público. Então, quando a gente peticionou, juntou. antes, o Essage aqui de São Paulo não era assim. A gente protocolava, tinha sempre uma pessoa que ia lá e liberava a petição do sistema. Agora, foi automatizada essa rotina, tudo que a gente protocola, ela fica represada um tempinho e depois é juntada automaticamente no processo. E se se tornar indisponível o sistema, o prazo está prorrogado para o próximo dia útil seguinte, se for 60 minutos ou mais ininterruptos ou não, das 6 horas da manhã até as 23. Das 23 e 1 segundo até 23, 53 e 59, qualquer indisponibilidade. Tá certo? Todos os documentos que forem juntados no processo de forma digitalizada, eles têm a mesma validade jurídica para todos os efeitos legais. Isso quer dizer o seguinte, qual que era o requisito, qual que era? Não, né? Qual é o requisito essencial da execução? Ganhar o dinheiro? Não. A cártula. A cártula. O título executivo. Mas quando era processo de papel, o que eu precisava juntar junto com a petição inicial? O título, não? O título? O título. Original, original. Original! O título original. E por que eu precisava colocar o título original? Muita gente acha que é porque se precisar fazer uma ferícia, etc. Nada disso. Nada disso. É para você barrar a circularidade, a circularidade, a circulação, a transmissão do título. Porque se não eu estava com ele aqui, eu podia fazer ele circular com um monte de gente. Então, é por isso que eu precisava juntar o título original no processo. Só que agora, com o processo digital, o que acontece? O título está comigo e eu posso ainda negociar ele. O que eu faço? O CPC hoje, ele tem um artigo específico dizendo que quando for título, quando for processo digital, o executado, ele pode pedir para que o título seja depositado em cartório. Justamente para barrar a circulação daquele título. É assim que funciona. Isso é super importante, gente. Com a execução, o título tem que sair da mão do exeqüente e ir para o cartório. Beleza. Aqui a gente fala da falsidade, um incidente de falsidade, pode ser arguido a qualquer tempo, só que a pessoa a quem arguir precisa mostrar o original. Gente, não existe perícia em documento que não seja original. Eu já tive casos escabrosos onde foi feita a perícia num documento que não era original. Pelo amor de Deus, a pressão da caneta, a forma e a rapidez da escrita, loucuras. mas tem que fazer no original. E se não mostrar o original? A preclusão da prova. Aqui, o parágrafo quinto do artigo 11 é aquele exemplo que eu estava dando. Quando eu tenho aquele memorial descritivo da área usucapienda, não dá para digitalizar. Então, o que eu faço? Eu vou fazer uma petição, juntar no processo digital, falando, olha, juiz, o negócio é o seguinte, eu preciso juntar este documento aqui no processo, mas este documento é impossível de ser digitalizado. Então, eu vou juntar em cartório este documento para ficar anexado ao processo. E se alguém quiser consultar este documento, tem que ir aí para pegar ele. Olha o verbo, vamos lá, mais uma vez, os documentos cuja digitalização seja tecnicamente inviável devido ao grande volume ou por motivo de ilegibilidade, olha o verbo, deverão, não é poderão, é deverão, é obrigatório, o juiz não tem faculdade aqui de aceitar ou não. O verbo é muito claro, deverão ser apresentados ao cartório ou secretaria no prazo de 10 dias contados do envio da petição eletrônica, olha só, comunicando, não é pedindo autorização, não é pedindo deferimento, é que só comunicar ao juiz, eu vou juntar este documento aqui e pronto, acabou. O juiz não tem que autorizar, mas infelizmente a prática não é essa, aí você faz a petição, você leva, é, o juiz ainda não autorizou, o juiz tem que autorizar alguma coisa, quem está juntando o registro aqui sou eu, quem faz as provas do processo sou eu, não é o juiz, o juiz é o destinatário das provas, só que se eu não produzir a prova, lê danse moramu, lasquei-me. Essa daqui é a forma correta de se fazer, e quando vocês fizerem a petição, já coloca, eu vou juntar, porque a lei determina que eu junte, certo? Caberia um despacho com o juiz que eu não sei muito, assim, se o cartório travar, não é o cartório que, pode, pode, mas se o juiz chega lá e fala, depois eu vejo, não vai despachar, fica 10 dias lá, e aí? agora vamos falar rapidinho do certificado digital, eu já falei para, já, todos vocês já me disseram que tem certificado digital, né? Beleza. Acho que a maioria, poucos, ainda não tem, né? É, poucos, poucos não tem, agora, tudo bem, agora eu vou perguntar uma coisa para vocês, e aí sim a pergunta de um milhão de dólares, quem aqui tem mais de um certificado digital? Quem aí tem mais de um certificado digital? Eu estou pensando em arrumar mais um. Está pensando em arrumar mais um? Porque a ASPE está fornecendo gratuitamente agora. Está fornecendo gratuitamente. Beleza, qual que é o nome do senhor, doutor? Tito. Tchau, Tito. Então vamos lá, doutor. E agora vai ser uma pergunta que fizeram no nosso primeiro encontro. Teu prazo é hoje. Teu prazo é hoje e você não sabe cadê seu certificado digital. Ou você foi roubado. Pelo amor de Deus, hein? Você foi roubado. Ou caiu, você pisou em cima. Você está sem seu certificado digital para protocolar petição. O gato comeu. O cachorro comeu. O cachorro comeu. Você mata, né? Você mata. Rofes, Rofes, a Mayara disse aqui no chat que está muito difícil conseguir o primeiro. O que dirá o segundo certificado? Imagina, doutor, é a coisa mais fácil do mundo. É a coisa mais fácil do mundo. Entra no site da OAB, ou da CertSign, vai lá rapidinho de passar fácil. É mamão com açúcar. Tem tudo, tem tudo lá. É muito explicadinho, é muito explicadinho mesmo. Mas e aí, como é que você vai fazer? Tito perdeu o prazo dele. Perdeu o prazo. Eu tenho cinco certificados de dar experiência. Eu tenho cinco. Mas você tem os ciclos da OAB, da ASP? Isso. OAB, ASP, eu posso ter quantos certificados digitais eu quiser. Lembra que eu falei que em nenhum lugar do meu certificado digital está dizendo que eu sou advogado? E não está mesmo. Porque o que importa para o certificado digital é o CPF. Ah, mas como é que eu... Então, qualquer pessoa com certificado digital pode entrar no processo de peticionar? Claro que não. Porque todos os tribunais são interligados também com o Cadastro Nacional de Advogados. E através do CPF eles checam se aquela pessoa é advogada ou não. Dentro do seu certificado digital só tem o seu... O principal é o seu CPF. até hoje até hoje o site da OAB estava com alguma instabilidade por conta de um ataque hacker que sofreu o Conselho Federal. Então, por exemplo, inclusive os processos do Tribunal de Ética estão suspensos, entre aspas, mas estão parados porque esse ataque hacker colocou em indisponibilidade do sistema. Salvo engano, o ataque foi na segunda-feira. Então, talvez por isso a Mayara não esteja conseguindo. Pode ser. Pode ser. Inclusive, ontem, o que a Cris está dizendo, impossibilitou a gente de acessar o site do TJ. Porque não estava conseguindo nem ler assinatura digital, que é com certificado digital, e assinatura eletrônica que é com a senha. O TJ vai divulgar aquela certidão de indisponibilidade? Ah, ô, doutor, se não fez isso até agora... Não vai mais. Não vai mais. Se não fez até agora, não vai mais. Será que não fez? Eu vou olhar agora. É, eu não sei, porque eu também não olhei, né? Mas eu acho que teve sim no dia 20. Ontem teve uma comunicação assim. Eu acho que teve. Bom, o certificado digital, gente, ele é regido pela medida... 28 do 3, aqui. Conselho Federal da Ordem dos Advogados em disponibilidade para autenticação no portal do ESSAGEM. Está no site do TJ. É, isso aí. Maravilha. Professor, só uma dúvida. O senhor falou que pode ter vários, mas não está tudo interligado no CPF? Tá. Então, mas aí aparece lá um número diferente para cada certificado? para mostrar que você tem vários? Como que é esse cadastro? Cada certificado é único, pessoal e intransferível. Porque eu achava que só podia ter um certificado. Você podia pegar cópia, mas você só teria um que era um registro. Não existe cópia de certificado digital. Não existe, porque se eu fizer uma cópia do meu certificado digital, ele passa a ser uma coisa extremamente insegura. Eu não consigo copiar nada do certificado digital. se eu tentar fazer uma cópia, se eu tentar fraudar o token, qualquer coisa, ele queima na hora. Entendi. Não, não sabia que podia ter vários. Eu vou pegar o meu sexta-feira. Eu imaginei que eu tinha esse e só se desse problema que poderia pegar outro. Porque é seguro mesmo você tem dois, né? Você perde um, você tem outro já na mão. Não está funcionando? Professor, quando eu peguei eu pensei que aquele lá não seria mais outro, né? Então, ele está lá e não tem utilizado. Então, ele serve. Não sei. Ele tem três anos de validade. O certificado digital tem três anos de validade. Depois dos três anos ele perde a validade e aí tem que tirar outro. Mas aquele que está com o chip na carteira... O chip fica lá. A carteira não perde validade. Não, não, a carteira não. Mas ali ele continua, será que... Não, três anos. Já foi. Rófis, eu não sei se ficou claro para o pessoal que, na verdade, o certificado digital é um só. A pessoa teria vários dispositivos, não é isso? Não, na verdade, não. Na verdade, eu vou ter vários certificados digitais diferentes. Nenhum certificado digital é igual ao outro. Mas, professora, ele tem que inscrever em todos? Tem que inscrever no computador todos os certificados? Tipo, baixar aqueles programas tudo de novo? Não. Não, porque, como eu disse na nossa primeira aula, aqueles programas são só para o computador ler o certificado e ler o documento. Só isso. Entendi. é universal. Tanto é que eu poderia colocar o meu certificado no seu computador, Amanda, que fez a pergunta, e ele vai ler. Ele vai ler. Na verdade, o programa está pronto para ler qualquer certificado. Isso. Entendi. Professor. Então, é bem prático. Eu achei que precisava fazer outro procedimento. absolutamente todo certificado digital tem um número diferente. É um número que a gente chama de hash, que é a identidade digital do certificado digital. Ele nunca vai ser igual a nenhum outro. Nenhum outro. Então, eu tenho cinco certificados digitais diferentes, em cinco lugares diferentes. se acontecer qualquer coisa comigo, pelo menos um certificado digital vai estar lá. Eu posso ter o mesmo PIN? Pode ter o mesmo PIN. Pode ter PIN diferente. O que é o PIN? É a senha, que muita gente ama, mas é PIN. E aí, teria que cadastrar, por exemplo, 5 lá no MTJ? Não. A senhora não faz cadastro nenhum com certificado digital no MTJ. A senhora só faz o seu cadastro com senha e um certificado só uma vez. Para autenticar. Depois, pode usar qualquer um. Ô, professor, por isso que ontem, a hora que você entrou no Nitro, apareceu diversos certificados seus lá, que você ficou procurando o seu nome? Exatamente. Ah, eu achei que era um do escritório, entendeu? Eu tenho vários no escritório também, eu tenho várias pessoas físicas, tenho várias outras empresas que eu tenho. Professor, esse certificado da OAB e mesmo da ASP, ele vale para fazer, digamos, imposto de renda, algumas... Para tudo. Para tudo. Certificado digital é igual para qualquer coisa. Não é porque é da OAB que serve só para advogado. O certificado digital da OAB é igual ao da ASP, é igual ao sindicato dos médicos, ao sindicato dos contadores, ao sindicato dos garis, ao sindicato dos padeiros, do engenheiro, não importa. O certificado digital não é só para as pessoas. Por que a OAB e a ASP têm o certificado deles? Porque eles têm uma forma de dar um desconto para os associados. se o médico vier pegar, ele pode? Não, não pode, mas se ele poderia. Mas como ele não pode, ele não pode, porque senão vai ter que dar desconto para uma pessoa que não tem nada a ver com a OAB. Roffes, o doutor Márcio escreveu aqui, que na hipótese de perda ou na falta de outro certificado digital, a saída seria entrar urgentemente em contato com um colega advogado, pedir que ele assine a petição com o certificado dele e juntar um subestabelecimento. O problema disso é, se for na Justiça do Trabalho, você se lascou. Porque na Justiça do Trabalho, eles pegam toda a cadeia de procurações que são apresentadas. Se for um recurso ordinário, ele não admite a juntada posterior do subestabelecimento. Na hora da prática do ato, é obrigatório que o advogado tenha procuração. Se ele não tem a procuração, o recurso é inexistente, é preclusão consumativa. Você não pode juntar posteriormente a procuração. Então, esse é um problema. Mas o correto, em tese, seria esse. Pede para o colega peticionar e faz a juntada posterior da procuração. se for 11h50 da noite, como é que você vai fazer? É ruim, né? Mais um motivo para contar o prazo da disponibilização e não da publicação. Nunca deixa para o último dia, exatamente. O TJ não tem problema. O TJ é mais tranquilo, gente. Eu acho que de todos é o mais tranquilo. É. mas tem um problema para os recursos para os tribunais superiores. Esse sim tem problema. Recurso especial, recurso extraordinário, mesmo a sistemática. Não tem procuração, é inexistente. se perder o certificado de... Eu já vou falar, já vou falar sobre isso. Aqui, então, a gente está vendo a lei, tá? Medida provisória que tem força de lei em razão da emenda constitucional número 132. Todas as medidas provisórias que até 2001 não tinham sido convertidas em lei têm força de lei até ser convertida. É 2001. Então, para que serve o certificado digital? Para garantir a autenticidade, a integridade e validade jurídica de todos os documentos assinados com o certificado digital. Lembra, então, que eu falei para vocês que tudo que for assinado com o certificado digital tem validade jurídica? Tá aí. Tá aí. Assina o contrato, assina o procuração, assino doação, divórcio, separação. Não interessa. Faça qualquer coisa com o meu certificado digital. E são três pessoas que estão dizendo que eu sou eu, né? Eu, a UAB e quem me deu o certificado digital. É mais seguro do que assinatura autógrafa. Não tem como fraudar o certificado digital. Não tem como. É impossível. Não dá. não tem um caso até hoje de algum certificado digital que foi fraudado. Não existe. Quando tenta fazer a fraude, o certificado automaticamente queima. Ah, mas eu não tenho como copiar de um pendrive para o outro, de um token para o outro. Não, não tem. Não tem como fazer nada. Zero. Aqui é só para vocês entenderem o que é autoridade raiz e autoridade certificadora. Autoridade raiz está lá em cima e é a ICP. Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira. Que é quem administra todos os certificados digitais do Brasil. eles é que mandam o certificado digital no Brasil. Aí aqui embaixo você tem as autoridades certificadoras também que têm autorização dessa daqui para dar certificados para o povo. Qualquer um desses certificados aqui digitais eu posso pegar. Qualquer um. Olha o tanto de gente que dá certificado aqui no Brasil. tem muita gente. Onde é que está o nosso? O nosso está aqui. Set sign e aqui para baixo tem OAB. Nosso certificado digital está aqui. Ah, mas eu quero pegar o da Serasa. Pode pegar. Ah, eu quero pegar o do Correio. Pode pegar. Eu sou contador eu quero um do contador também. Pode pegar. Mas eu vou poder peticionar? Vai. É como eu já disse e vou repetir mais uma vez. o seu certificado digital não tem nada dizendo que você é advogado. Ele está atrelado ao seu CPF e não a sua OAB. Só isso. Eu acho que aqui ficou claro, né? Vou passar isso aqui. Aí. E se eu perder o meu PIN? Ele tem que ligar lá no OAB, eu acho. Não. Se eu perder meu PIN, ninguém vai me dar meu PIN. Esqueci meu PIN. Se lascou. Não tem como você ligar em lugar nenhum. Ninguém tem acesso ao seu PIN. Você criou ele na hora que você foi pegar seu certificado digital. A pessoa falou para você digita seu PIN duas vezes. Tá, 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 tá. Não tem como recuperar em hipótese alguma a não ser utilizando o PUC. Quando você pegou seu certificado digital, você cadastrou duas senhas. O PIN e o PUC. O PIN é a senha que você usa para usar o certificado digital para qualquer coisa. Que é o Personal Individual Number. e o PUC é o Personal Universal Key. O PUC serve para a gente recuperar o PIN. É só com o PUC que eu vou conseguir recuperar o meu PIN. Errei três vezes a senha do meu certificado digital. Na terceira, alguns tem cinco, alguns tem dez. Bloqueia o meu certificado digital. Seu certificado digital está bloqueado para utilização. Para desbloqueá-lo utilize o PUC. Aí eu vou perguntar, quem que anotou o PUC aí? Quem que sabe o PUC do certificado digital? Eu tenho. Muito bem guardado. Exato. Exatamente. E aí você esqueceu seu PUC PUC aqui o pariu. Aí você se lascou. Professor, quando eu peguei o certificado, veio uma carteirinha para me colocar todas as senhas, inclusive para resetar, caso eu perca. Aí deixei tudo guardado. Na verdade, para resetar, o que? É, caso eu perca o certificado, e aí eu vou lá e zero ele. Na verdade, não é que você vai perder o certificado, e sim se ele expirar a validade. Entendi. Você tem o seu certificado digital. Passou os três anos da validade, o seu certificado ainda está aí dentro dele, pode ser da carteira ou pode ser do PIN, mas ele não tem mais validade, ele está ocupando espaço lá dentro. E aí eu não consigo mais colocar o certificado digital. Eu tenho que zerar ele, tenho que arrancar ele de dentro do meu token. E é com essa senha que eu reseto e arranco. Ah, sim, entendi. Mas, gente, em lugar nenhum vão te dar o teu PIN nem teu PUC. Em nenhum lugar, nenhum lugar, não adianta. Vão falar, se eu ligar na UAB, não, não tem, esquece, zero. Mas tem um que vem sempre de fábrica, não tem? Como é que é? Tem um que vem de fábrica, o PUC, não tem? Não. Porque quando eu fui fazer na UAB, eles dão uma recomendação, às vezes a gente passa, recitar o número para as pessoas, às vezes elas não lembram, a gente relembra o que a gente costuma passar. Essa foi a orientação que eu tive. Não, ele não tem, ele não vem de fábrica, nada, ele vem com uma senha padrão, na verdade, que aí eu não sei qual é. É a senha padrão. Aí se vier a senha padrão, eu acho que isso aí pode ser um erro, porque quando você compra o certificado digital, ele é virgem, não tem nada dentro. E o seu certificado também, o seu token e o seu certificado digital são virgens, eles nunca foram utilizados, então não tem nem como ter uma senha padrão, um PUC padrão. O que pode ter é a senha para resetar o certificado digital. Aí sim, mas se não... Tem, aham, tá bom, obrigada. É, tem que usar para ver como é que é. O artigo 10, ele fala sobre a produção de provas e atos processuais nossos processos. Aqui, eu coloquei a forma do artigo 131, que era do código anterior, agora o atual é o 219. Eu posso praticar atos processuais utilizando certificado digital. E eles presumem-se verdadeiros. Certo? isso aqui é bem importante. O parágrafo segundo do artigo 10, porque existem vários dispositivos hoje, vários programas, na verdade, que fazem assinaturas digitais sem utilização do certificado digital, como, por exemplo, o DocSign, o ClickSign, que são ferramentas em que a gente encaminha para o nosso cliente ou para qualquer outra pessoa um documento para ela assinar e para eu utilizar no processo ou em algum ato da vida civil que a gente esteja fazendo. Um contrato, por exemplo. E aí, se eu estou autorizando a utilização de um certificado digital que não está aqui, ele pode ter validade. Porque a lei diz que só valem os certificados digitais que forem utilizados e estiverem aqui dentro. Mas a lei também diz que se eu utilizar outro certificado digital que não está dentro daquilo lá e as duas partes ou as três partes que estiverem assinando aquele documento concordarem com isso, esse documento vai ter validade. Deu para entender? Mais ou menos? Então, vamos lá. Seu certificado digital está aqui. Certo? Só que tem um programa chamado DocSign. DocSign não está aqui. Ele é um programa online. Dando o meu contrato para a senhora assinar e me devolver. Certo? Eu vou assinar, a senhora vai assinar, nós dois vamos assinar. Ó, vamos fazer o seguinte, vamos usar o DocSign para assinar o nosso contrato? Beleza, vamos assinar. A gente não está concordando? estamos utilizando um programa que não está aqui. Quando nós dois estamos autorizando isso, estamos aceitando utilizar um certificado que não está aqui dentro, o documento que a gente assinar vai ter validade. E aí depois, a senhora, muito sem vergonha, muito filha da mãe, não pode vir num processo judicial dizer, ah não, mas peraí, a gente assinou esse contrato, mas o certificado que a gente utilizou não estava aqui. Não, não pode, não pode, princípio da boa-fé. Artigo 422, Código Civil. Nós dois, nós dois concordamos de utilizar um negócio fora disso aqui. E como se aceita? Aqui é um contrato fora, não teve assinatura digital. Teve assinatura digital. Por aquele programa. Por aquele programa. Não foi com um certificado digital que a senhora tem. Ficou claro agora, pessoal? Beleza. Aí aqui, eu vou só passar rapidinho, porque são algumas das alterações que foram feitas no CPC. Aqui tem os artigos que são citados, que são os mais importantes. e aí tem essa sessão aqui, um pouco mais separadinha. Os atos processuais também, que podem ser praticados de forma eletrônica, 193 ao 199 do Código Processo Civil. E aí aqui é uma coisa importante, né? Ah, isso aqui a gente já falou, né? Aqui a gente já falou, mas o caso de Marília que eu dei ontem para vocês, não tem mais energia em Marília, cai aqui no 223. considera-se justa causa o evento alheio à vontade da parte e que é impedido de praticar o ato por si ou por mandatário. Tem jeito? Dá. A grande questão é a seguinte, verificada a justa causa, o juiz permitirá a parte a prática do ato no prazo que lhe assinar. gente, não, não faz o pedido de devolução do prazo. Já protocola. Olha, não protocolei ontem porque estava sem energia na cidade de São Paulo. Estou protocolando hoje na forma do parágrafo segundo 223 do CPC. Porque o sistema estava no ar, só não tinha energia em São Paulo. certo? O que mais? Prazo em dobro. E o prazo em dobro, vocês lembram do prazo em dobro? Quando tinha mais de um real no processo? De desconsórcio, passivo, o prazo era em dobro. por que que era em dobro? Porque havia necessidade de ambas as partes poderem tirar o processo do cartório e fazer a contestação ou se manifestar. Mas agora o processo é digital, o processo é eletrônico, o processo está sete dias por semana, 24 horas por dia disponível. Então não tem mais essa necessidade. O processo digital não tem prazo em dobro mais. Claro que ainda a sistemática do prazo para a fazenda, esse permanece igual. Prazo em dobro porque esse decorre da lei. Tá? Mas lixo consórcio passivo não tem mais. E aí aqui também tem algumas regras da CLT que foram alteradas também pelo processo pelo pelo novo CPC pelo novo CPC pelo CPC atual e pela lei 1419 e essa daqui é a leitura obrigatória pra vocês fazer. Resolução 185 de 2003 do CNJ com as suas alterações. A resolução aqui tem cento e poucos artigos. Vocês não vão precisar ler ela inteira. Vai até o trigésimo artigo ou alguma coisa assim que é a regulamentação da prática de atos processuais pela via informatizada. resolução 185 de 2017 do Conselho Superior da Justiça do Trabalho praticamente uma cópia da resolução 185 do CNJ até o número igual. E aí também a mesma coisa até o trigésimo artigo por aí porque o resto é tudo administrativo. A resolução 551 de 2011 do TJ olha eu falei para vocês que desde 2007 tem processo eletrônico no Estado de São Paulo e só em 2011 o TJ regulamentou. Olha aí que beleza, hein? E o provimento 87 e o provimento 26 um é da corrigedoria da presidência e outro da corrigedoria. que trata sobre a prorrogação dos prazos em primeiro e em segundo grau. Isso aqui é obrigatória leitura, gente. Professor Hoffes tem uma pergunta no chat. Posso passar? Pode, lógico. Da Mayara. Se o prazo em dobro se aplica aos defensores dativos ainda que no processo eletrônico? O prazo em dobro ele se for decorrente da lei ele vai ser aplicável. Só se não for decorrente de lei não se aplica mais. Certo? Outra pergunta aqui do Tito. Se você poderia dar alguns exemplos de dias a mais decorrentes da interrupção do sistema. Eu acredito que dias a mais para contagem do prazo. Decorrentes de interrupção do sistema. Vamos lá. Na verdade, na verdade, na verdade, eu não vou entrar nisso hoje, Tito, pelo seguinte, essa vai ser uma parte da aula que a professora Cristiane vai falar também quando ela for falar do TJ de São Paulo e eu ainda vou falar disso também agora no PJE. Então, nada melhor do que mostrar na prática, tá? Alguma outra dúvida sobre essa parte dos nossos encontros, pessoal, ou podemos encerrar? muito bem, então, terminamos a parte teórica. Espera aí, segura a onda. Segura um pouco. O Tito tem uma dúvida, Rofes. Pode falar, Tito, pode abrir seu microfone. É, não é uma dúvida que isso vem, não sei se isso antes de criarem o sistema foi muito falado, não sei se isso faz parte agora dessa fase do curso, se mais para frente a gente vai ver. Casos, por exemplo, a parte junto do documento que é uma dúvida, não necessariamente de autenticidade, mas a forma como foi digitalizada, isso tem jurisprudência, por exemplo, já vi no começo um advogado que colocou, ele protocolizou todos os documentos de cabeça para baixo, dava um trabalho grande para outra parte arrumar o arquivo e tal. Outras partes, outros casos de um contrato ilegível em algumas partes, isso tem alguma jurisprudência, nesses provimentos fala alguma coisa sobre isso? é obrigação do advogado assegurar a legibilidade dos documentos. Então, na hora em que você vai protocolar a sua petição, é sua obrigação colocar eles em ordem e na correta configuração. se não, o que vai acontecer? O juiz vai dar um despacho determinando que você refaça o peticionamento, retifique a juntada de todos os documentos e que você faça em ordem e legibilidade, porque subentende-se que se o documento está de ponta cabeça, ele não é legível. O juiz não vai ter que ficar virando um por um, né? Pô, pelo amor de Deus, já é difícil ganhar um processo, ainda todo bagunçado, o juiz não vai nem ler. Já não lê normalmente. Já não lê normalmente. Então, a gente tem que se esforçar para que consiga ler pelo menos o que é imprescindível, né? É, circulou aí na internet um despacho de um juiz que ele estava assumindo o processo, digamos assim, na metade e ele pediu para o autor apresentar um resumo e indicar para ele onde é que estavam os documentos mais importantes e tal. Já vi isso, né? Então, um exemplo disso, vou até te interromper, Roffes, e falar antes de você, mas o que a gente tem visto é que quando é feito o despacho saneador e quando o juiz dá a determinação, por exemplo, de provas, tem despachos tão completos em que o juiz pede, entre aspas, um resumo dos fatos controvertidos e da situação fática e da situação de direito, né? Para mim, nada mais é do que resume e facilita a minha vida. Eu tenho procurado cumprir e colocado exatamente aquilo que é o controverso. Agora, a gente sabe que isso é tão somente para facilitar a vida deles. E se a gente precisa que eles leiam, eu acho que, pelo menos eu, Cristiane, tenho cumprido os prazos desse modo. E vejam, eu tenho até, em alguns casos, usado gráficos, usado aqueles gráficos e aquelas artes para talvez demonstrar de forma mais fácil alguma determinada situação. Então, vamos imaginar, eu estou com um caso de família e aí eu preciso demonstrar a linha sucessória. Eu coloco lá em forma de gráfico. Eu acho que isso ajuda. Infográfico, exatamente, Tito. E eu acho que isso ajuda o juiz e tende a ser bem interpretado, pelo menos a meu ver. Não sei o Hoffman que acha disso, desses resumões que o juiz pede. Eu costumo dizer em todas as minhas aulas o seguinte, pessoal, não ganha processo só quem tem o direito. Não. Mas sim quem demonstra para o juiz de forma mais fácil e mais organizada aonde estão as provas do pretenso direito do seu cliente. Você pode publicar em páginas. Sim. Se eu pego uma petição, olha, você coloca ele no lugar do juiz. Vocês vão pegar uma petição. Toda fechelenta, tudo mal escrito, aquele negócio, tudo sem fazer nada relação com documento, com folha, com nada. 5 mil de litros dentro. Ou você vai pegar uma petição bonitinha, cheirosinha, gostosinha, com tudo bonitinho, doc 1, doc 2, doc 3, um hiperlink, etc. O que o juiz vai analisar melhor? É lógico que a petição é bonita. A gente tem muito recurso gráfico hoje, a gente tem o print screen, a gente tem várias formas de, inclusive, dentro da petição, tornar, colocar a prova dentro da própria petição para demonstrar exatamente o tipo QR Code, o link do Google e por aí vai. Eu vou mostrar para vocês como é que eu costumo fazer uma petição só para vocês verem que isso que a gente está falando é uma coisa que... Mas o QR Code eu não sei fazer, eu vou ter que contratar um técnico. Não, não precisa, Tito, não precisa. É fácil, Tito. Tem um tutorial para fazer um QR Code? Com certeza deve ter no YouTube, é muito fácil. o Edmilio colocou aqui no chat que como estagiário, como estagiário, ele... Vocês estão vendo a minha petição aí? Estamos. Sim. Ó, eu tirei um print screen e coloquei aqui, aí, no meio da petição. Eu faço isso. Tem um imposto aqui, ó, aí o juiz não precisa ficar procurando, ah, pô, cadê esse documento? Deixa eu colocar o documento na petição. Lógico, coloca também como um documento anexo. É ótimo. É ótimo. Professor, na fase ainda que não tinha o processo eletrônico, um juiz, uma vez eu fazia as petições sucintas e eu falei para o juiz, ele perguntou de onde está esse item que você falou, eu falei, ele está no acordo coletivo que a gente juntou. Aí ele deu um murro na mesa e falou assim, o senhor acha que eu tenho tempo de ficar consultando os autos para localizar esse acordo coletivo, enfim? Então, já na época eu transcrevia, né? Então, se a gente colocar só doc tal, o juiz não vai ficar indo lá no meio dos autos para ver qual é esse documento. Então, esse recurso é muito bom, né? Transcreve, transcreve, mas na hora de juntar, coloca na petição doc 15 e quando for juntar no processo, faz a correta nomenclatura do documento. Doc 15. Por exemplo, eu em alguns processos complexos, quando eu preciso demonstrar a página em que está o documento, eu faço print screen da página dentro da petição, dentro da própria petição, porque isso torna mais fácil para o próprio juiz visualizar e a página do print screen vai sair a página do TJ mesmo, muitas vezes, dentro do site do TJ. Então, é só para ele visualizar entre aspas mais fácil, aí talvez até evitando a grosseria que você teve que ouvir, né, Tito? uma sugestão que eu dou para todo mundo é a seguinte, o juiz, ele não vê a mesma tela que a gente vê, ele vê por trás do sistema, então, quando a gente coloca o nome de um documento, para ele aparece o nome do documento, para o cartório aparece o nome do documento, seja no PJ ou seja no mensagem, vai aparecer, então, se a gente colocar juiz filho da mãe, não falou outra coisa, né, e aí coloca doc 1, o juiz vai ver que aquele documento está com aquele nome, então, a sugestão sempre é, coloque doc 1, acordo coletivo, doc 2, contrato de empréstimo, doc 3, fotografia da casa número tal, dá o título para o documento. quando a gente for dar aula, o Roffes vai fazer isso no PJE e eu vou fazer isso no ESSAG, a gente vai mostrar para vocês dentro do sistema como é que vocês dão a nomenclatura que vai aparecer dentro do sistema para cada documento que vocês estão juntando. E se isso vai facilitar. Muito, muito, muito. Professor, eu não dou rapidinho o que a gente disse. É só o problema que a petição inicial foi juntado os documentos de cabeça para baixo, exemplo do título, aí eu vou contestar aquilo, eu posso pedir para o juiz, sei lá, mandar, fazer uma petição simples, pedir para o autor emendar a contestação, porque os documentos estão todos elegidos. Emendar a contestação, não tem emenda da contestação. A contestação não dá a petição inicial. na verdade, dificultar a defesa, né? Na verdade, documento ilegível é documento inexistente. Ah, entendi. É como se não tivesse juntado. Então, o que você faz? Na contestação, você fala, tem em vista ineligibilidade ilegibilidade do documento, o documento tem que ser considerado como inexistente. Entendi. Bom, e se tiver a cabeça para baixo, a mesma coisa que é também. Mas tem alguma fundamentação, algum artigo? Tem a resolução, se eu não me engano, a resolução 551 do TJ, tá? Ou é a resolução 185 do CNJ, que tem expressamente, que é a obrigação do advogado juntar o documento legítimo. É uma maravilha, deve ter a atenção assim. Ah, algumas eu joguei, hoje não, mas que hoje ninguém deixa de fazer. Professor, Oi? Quando faz a juntada os documentos no sistema, tem uma pré-visualização de como vai ficar os documentos ou não? Não, não tem. Nenhum sistema mais tem isso. A única coisa que o sistema tem hoje é a pré-visualização da petição. Tanto o ESSAG como o PJE, você só vê a petição. Os documentos não tem. Então, a gente consegue ver a lista dos documentos que a gente anexou antes de protocolizar. Isso a gente consegue, Daniel? Ah, tá. Mas aí, como vai ficar no sistema só depois que eu consigo visualizar? Exatamente. só. Ah, tá. Entendi. Se eu pudesse fazer direitinho, ela pode mudar? Não. Ela tem. O sistema pode alterar o... Então, se ele está de cabeça para cima, o sistema não vai virar dele cabeça para cima. De jeito nenhum. Então, de qualquer forma, eu visualizo na hora que eu estou escaneando. Exatamente. Ah, tá. na hora que eu puser no sistema, ele já tem que ficar daquele jeito. Ele vai ficar daquele jeito. O tribunal não pode nem mudar a forma como eu protocolei, porque senão ele está alterando prova do processo. Aí, é fraude processual. Não pode. Alguma outra dúvida, pessoal? Eu sei que tem muita, né? Mas... Podemos seguir? Então, vamos lá. Falar do PJE. O que que eu quero falar com vocês do PJE? Primeiro lugar, é que o PJE, ele é o sistema hoje utilizado em todo o Brasil na justiça do trabalho, por exemplo. Ele é o único sistema hoje que é utilizado na justiça do trabalho e na justiça federal. O grande problema hoje, o grande problema hoje é que existem diversos e diversas e diversas ou não, diversas e diversas questões políticas que impedem que o PJE seja utilizado em todos os tribunais do Brasil. Rófis, você não está compartilhando a tela, só para te avisar. Estou abrindo aqui. Pronto. Existem diversas e diversas diversas e diversos empecilhos para que o PJE seja o único sistema a ser utilizado em todos os tribunais. Inclusive, deveria ser utilizado no STF e não é. E nem tem qualquer previsão de ser e nem no STJ. agora, para ser em todos os outros tribunais do Brasil, era até 2017. E por questões políticas, econômicas, não se tem nem previsão de quando vai ser instalado. O PJE, ele tem várias versões diferentes. Cada tribunal utiliza uma versão diferente. Ah, a de São Paulo que é a mais recente? Não. é sempre do TRF da 5ª região. Porque eles que fazem as atualizações, eles mandam os códigos para atualização dos outros tribunais. Sempre assim. Tá? Então, pode ser que, uma vez ou outra, vocês encontrem um PJE com uma carinha diferente, com um botãozinho a mais, com a disposição das barras um pouco modificada, porque o tribunal, ele pode só dispor diferente as barras do PJE, mas as funcionalidades são as mesmas, a regulamentação vai ser a mesma e todos, toda forma de procedimento dentro do sistema vai ser a mesma. tá? Isso não vai mudar. E aí, eu vou mostrar para vocês o PJE do TRT da segunda região, que é um dos mais completos hoje. Então, todas as funcionalidades que estão aqui estão em todas as outras versões. Aí, eu acho que foi o Tito que perguntou onde é que está o outro exemplo, né, de prazo que foi prorrogado. Então, essa daqui é a tela do TRT da segunda região. Então, na tela do TRT da segunda região, eu tenho PJE, canto direito da tela. Clicando em PJE, eu venho para essa página aqui, que é a página do PJE. Só da segunda região, pessoal. São 92 tribunais no Brasil. Eu não sei cada um onde é que vai estar essas disponibilizações. Eu estou mostrando para vocês aqui no TRT da segunda região. Eu tenho aqui a segunda opção, prorrogações de prazos por indisponibilidade do sistema. Clicando aqui, eu tenho indisponibilidade de serviços. Cliquei em indisponibilidade de serviços. Agora, eu tenho aqui as informações. Olha só. Então, vamos ver aqui. Aqui é interessante. dia 16 de março de 2023. Ficou indisponível das 16h20 às 16h50. Prorroga o prazo? Hein, pessoal do híbrido? Não, né? Deu uma hora? Deu 60 minutos? 16h20. Exatamente. Não prorrogou o prazo. Menos de 60 minutos. Se vocês clicarem em cima de certidão, sai uma certidão disponibilizada pelo TRT dizendo quanto tempo ficou disponível. E aqui, no dia 18 de março, prorrogou? prorrogou. Porque foram mais de 60 minutos. Ah, mas depois voltou. Aí, ó. Depois voltou. Maravilha. Se você quiser cumprir seu prazo, você cumpre. Agora, se você não quis cumprir seu prazo, foi pra praia, tudo bem. No dia seguinte, você cumpre. Você que vai ser o senhor dos seus prazos. professor, você falou sobre o prazo quando está no finzinho e acontece a indisponibilidade do sistema. Eu não lembro agora a resposta. É adiado ou não? É postergado? Ou só com 60 minutos mesmo? Se aqui é prorrogado na última hora, qualquer segundo de indisponibilidade de provar o prazo. Mas eu digo quando é menos de uma hora. Então, depois das 23 horas, depois das 23 horas e um segundo, 23 horas e um segundo, até 23 horas e 59 minutos, se ficar indisponível um minuto, um segundo, 10 minutos, 30 minutos, prorrogou para o próximo dia útil, na última hora. Ah, tá, entendi. Tá bom, obrigada. Agora, uma questão para não confundir, pessoal, prazo do recurso ordinário são oito dias, prazo da apelação, 15 dias, prazo dos embargos de declaração, cinco dias, se no terceiro dia tá indisponível, vai ter prorrogação? Não, porque ainda tenho dois dias para o meu zimbardo de declaração, ainda tenho 13 dias para a minha apelação e mais cinco dias para o meu recurso ordinário. Então, não tem prorrogação. A prorrogação só acontece no último dia do prazo. Só no último dia. Professor, só mais uma dúvida. O sistema saiu fora do ar, gerou a certidão. Quando eu for peticionar, eu junto essa certidão junto ou abro um pópico dentro falando que estava fora do sistema? O que você acha? Os dois põem um pópico falando que eu peticionei fora do prazo porque o sistema estava fora e junto a petição no tribunal. É isso? Beleza. Eu tenho que fazer a prova, né? Tenho que fazer a prova. Maravilha! Então, agora... Pessoal, desculpa. Oi? essa certidão fala de indiscutibilidade. Então, aqui, não, a certidão não fala, porque eu abri aqui a certidão, ela fala só do período de permitência. Permitência. foi aqui, das 8h às 14h. Então, como passou de uma hora, ele já está prorrogado automaticamente, então, eu vou ver por causa do artigo 10 da resolução. Você não viu? Artigo 10 da resolução da lei 11.19. Ah, é porque ele fala no período da resolução. Aí, a resolução interna do tribunal. Ah, entendi. Certo, pessoal? Certo. Então, agora, vamos falar do PJE propriamente dito. O pessoal do híbrido agora está vendo minha tela, né? Processo de judicial eletrônico aplicável a todos os tribunais? Estamos. Estamos, sim. Estou de bola. Então, a resolução 185 de 2013, ela também era aplicável ao processo judicial eletrônico na sua plenitude. Na Justiça do Trabalho, não, por conta da resolução 185 de 2017 do Conselho Superior de Justiça do Trabalho. Se não for Justiça do Trabalho, resolução 185 do CNJ. A prática dos atos processuais, ela está na resolução 185 de 2017 também. O que for Justiça do Trabalho, Justiça do Trabalho, o que for Justiça Estadual, Federal, o que não for da Justiça do Trabalho é 185 de 2013. Isso aqui é muito importante, gente. artigo 17, parágrafo 3º. Não pode praticar ato processual nenhuma sociedade de advogados. Sociedade de advogados não tem legitimidade para protocolar nenhuma petição. Só quem é advogado é quem passa na UAB, quem tem carteira da UAB, quem foi lá na solenidade, o Jus Nezinho vai dar a sua carteira. senão não pode protocolar. Teve um escritório aqui da cidade de São Paulo que só fazia contencioso de massa. Eles perderam quantos foram? Eu não sei se foram 1.700 ou 2.700 prazos, só por causa disso. Não pode, é só advogado que pode usar o certificado digital para protocolar o processo. Lembrem-se disso. O agravo, esse aqui é importante porque a gente não tem mais a necessidade de formar o instrumento. Eu só preciso das peças necessárias do agravo e no agravo de petição na Justiça do Trabalho eu não preciso formar instrumento que eu protocolo no processo e todo o processo sobe para o TRT. Pessoal do interior é a mesma coisa no TRT da 15ª não muda nada. Aqui a gente já falou mais uma vez o erro e aí então vamos acessar o PJE. essa daqui é a página atual do TRT da 2ª região. Quem estiver na 15ª o visual de todas as páginas do TRT é igual. O layout foi padronizado para facilitar a vida do advogado. Diferente dos TJs que é uma salada louca todo lugar tem um monte de informação que você não acha porcaria nenhuma na Justiça do Trabalho é padronizado e só as informações aqui as notícias é que mudam. Então do lado direito da tela você tem PJE. A partir desse momento onde tiver a setinha vermelha indicando ou o retângulo ou a bolinha vermelha é onde vocês vão ter que observar. É tudo bem ilustrado. Clicando em PJE eu vim para essa página aqui aí eu clico em acesso ao PJE TRT2 quando eu cliquei em acesso ao PJE TRT2 eu vou chegar nessa tela aqui a senhora entrou no TRT? É tem que colocar primeiro grau primeiro grau é que aí tanto faz se é primeiro ou se é segundo mas põe primeiro grau bom gente eu não preciso mais nem falar que a partir desse momento vocês já tem que estar com certificado no computador a partir de agora vocês não fazem mais nada se não tiver com certificado digital não faz mais nada quando eu clicar agora nós temos duas opções ou esqueci minha senha se vocês já tem ou se vocês nunca tiveram nada aqui certificado digital clicando em certificado digital quem já tem cadastro quem já utiliza o PJE não precisa fazer o cadastro novamente quem não tem cadastro pode aparecer essa tela aqui ou pode aparecer a tela dizendo pra você instalar o xodô o que que é o xodô é um programinha que vai fazer o certificado digital não é o token não é o dispositivo o certificado digital que tá dentro do token conversar com o site do TRD ele vai fazer uma coisa conversar com a outra aí vocês vão ter que instalar o xodô eu não vou esperar vocês fazerem as instalações porque já deu horário eu não vou esperar vocês fazerem as instalações porque senão a gente vai perder um tempo muito grande porque essas instalações elas costumam demorar 5 a 10 minutos então acho que é um prazo que a gente não tem mas se vocês tiverem qualquer problema eu vou deixar aqui o meu e-mail depois no final da aula tá vocês mandem as dúvidas pra mim das instalações que aí a gente volta a conversar tá a gente vai dar bastante é mas eu preciso ver como é essa se eu já posso disponibilizar então uma pergunta aqui na instalação é tem essa versão multiplataforma a gente usa o Windows ou essa outra multiplataforma tem o Java nós fizemos atualização do Java pode ser versão multiplataforma se tiver aparecendo versão multiplataforma você pode colocar a multiplataforma porque é uma versão só pra tudo é então aí quando vocês clicarem em vocês vão clicar aqui né vão baixar o xodô pro computador de vocês roffes oi tem uma pergunta aqui no chat é qual é o navegador ideal pra utilizar o pj firefox não utilizem outro que não seja o firefox por que que eu tô dizendo isso ai mas e o google chrome olha quem quiser usa o navegador que quiser só que eu não recomendo utilizar qualquer outro a não ser o firefox porque o pj ele foi desenvolvido em cima do firefox certo quando eu cliquei no xodô vai baixar o xodô pro meu computador ai eu vou precisar saber onde tá lembra que eu falei pra vocês que tudo que a gente baixa tá dentro daquela pasta downloads eu falei isso com vocês no nosso primeiro encontro tudo aquilo que eu baixar tá dentro da pasta download eu vou lá isso aí eu vou ver lá xodô e vou instalar quando eu agora pessoal eu vou instalar o xodô eu tenho que ter ele na minha máquina tá quando eu tiver ele na minha máquina filha eu estou apto a utilizar o pj e mas eu ainda tenho que fazer algumas coisas é eu preciso desbloquear o meu navegador pra utilizar o pj e então o que que é isso quando você vai clicando em cima de várias coisas aqui dentro do pj e ele vai bloqueando algumas coisas porque ele não sabe se aquele site é ou não confiável ele não sabe se o seu certificado realmente é confiável o computador é burro então nós precisamos dar pra ele o parâmetro de que aquele site é seguro e que ele pode confiar no programa então quando eu cliquei e se eu tiver utilizando o firefox que é o que eu disse que eu recomendo aqui no canto superior direito da tela o firefox impediu esse site de abrir uma janela ele vai impedir que uma nova janela apareça então que isso aqui apareça ele vai impedir o que que eu preciso fazer no canto superior direito da tela aqui em cima onde tem a setinha tem um quadradinho com uma bolinha com esquina no meio eu vou clicar em cima daquela bolinha e clicar em sempre permitir pop-ups de processo judicial eletrônico o pop-up é essa telinha aqui que pula na frente da outra tela se eu não liberar o pop-up não vai aparecer isso e não vai aparecer isso não vai aparecer nada ai tá dando problema não é só fazer isso mas aqui em cima no canto superior esquerdo da tela tem essa peça que parece um lego lá em cima no canto superior esquerdo da tela aquela peça que parece um lego você clica em cima dela e permitir e memorizar permitir que o TRT execute o Java sim porque se não como é que o certificado vai conversar professor tem previsão de quando a gente vai receber o material essa é já a quarta vez que me perguntam vou responder depende da ESA ai desculpa que eu entrei um pouco atrasada na aula não tem problema não vai não doutora não vai não o xodô o xodô é melhor do que o outro aplicativo lá só o xodô está sendo utilizado só então quando vocês baixarem o xodô para a máquina de vocês existem algumas vezes que vai ser bloqueado pode ser que bloqueie realmente a utilização do xodô o xodô o xodô o xodô de vocês não entende que o xodô é seguro então nós é que teremos que falar para o computador o xodô é um arquivo é um programa legal deixa eu utilizar ele como é que a gente vai fazer a gente a gente vem lá no canto superior no canto inferior esquerdo da tela do windows tá não é no navegador não é lugar nenhum aqui é lá no windows tá como se vocês fossem desligar o computador de vocês aí vocês vão escrever java quando vocês escreverem java vai aparecer aqui em cima configurar java clica em configurar java segurança lança desculpe desculpe mas a gente tem que eu gostaria também de ver novamente é porque é muito complicado vamos lá então vamos fazer na prática é vamos lá estão vendo a minha tela do windows azul né sim alguém não conseguiu chegar nessa tela aqui todo mundo chegou aqui beleza agora o que que tá aparecendo pra vocês aí tá aparecendo exatamente o que tá na minha tela gente se ninguém falar nada eu não sei então clique em certificado digital professor aqui no híbrido tá aparecendo dividido centro de controle ubuntu e windows 10 a senhora entrou no site do trt da segunda região né não ela tá ela tá falando o que tá apresentando na tela do da apresentação o que tá na tela da apresentação é isso então é porque eu acho que você tá compartilhando em janela não é não sei eu não vou parar aqui ó a pergunta aí se você voltar talvez dê certo agora tão vendo né agora sim tá um alerta de potencial risco de segurança beleza beleza então agora a gente tá aqui PJE tá aparecendo nessa tela aqui né pra todo mundo tá aparecendo nessa tela clica em certificado que erro dá não tem certificado o aplicativo Chodô vamos instalar o Chodô modo de assinatura aqui em cima modo de assinatura Chodô clica clica modo de assinatura Chodô aqui ó ó aqui sim clicou abriu essa página aqui agora se alguém se perder pessoal por favor fale porque eu tô seguindo agora eu tenho aqui Chodô e PJE Office eu não vou escolher PJE Office eu vou escolher Chodô não não agora gente só vão clicar onde eu falar pra vocês clicarem tá agora vocês vão clicar aqui versão multiplataforma clicou em versão multiplataforma vocês vão salvar aonde vocês quiserem onde vocês vão salvar eu já não sei quando vocês baixaram o Chodô ó o Chodô tá aqui na minha tela ó tá lá em cima quem tá usando o Firefox vai tá lá em cima quem tá usando o Google Chrome vai tá lá embaixo clica em cima do Chodô clica em cima do Chodô agora vai começar a instalação do Chodô agora é tudo sim pra todo mundo então consegui instalar pessoal eu tô conseguindo aí já sua conexão não é o instalar o instalar que você fala é esse da versão multiplataforma é isso? ele fala que sua conexão não é particular é aquela que ele não aceita manda pra frente vai pra frente avançado avançado o site não segura agora gente é aquilo que eu mostrei pra vocês nosso primeiro encontro é tudo avançar é tudo aceitar é tudo ir pra frente vocês pararem vocês não vão fazer nada o senhor já instalou? o senhor instalou? o senhor instalou? o senhor fez isso tem que baixar e instalar tem que baixar e instalar é que o senhor tem a ouvir gente não esqueçam que quando vocês baixarem o programa o programa só tá baixado agora vocês tem que executar ele tá baixando Bom, conseguiram instalar o xodô? Bom, então, consegui instalar o xodô. Maravilha! Quando vocês instalaram o xodô... Vocês podem voltar para essa página aqui. Nessa página, vocês podem clicar de novo em Certificado Digital. Exatamente. Pessoal do Íbido conseguiu? O meu... Eu não. O meu aparece, continua aparecendo, que não teve comunicação. Não teve comunicação. Muito bem. Muito bem. Tá certo? Tá. Tá certíssimo. Agora, o que a gente vai fazer? Agora, a gente vai fazer o seguinte... Eu tenho que colocar... Espera só um minutinho, doutora. Agora, você vai ter que esperar um pouquinho para eu conseguir... Tá certo. Agora, a gente vai fazer o seguinte... Tá bloqueado. Agora, tá bloqueado. Então, o que eu vou precisar fazer? Eu vou ter que desbloquear o xodô. Como é que eu faço esse desbloqueio? Eu vou entrar no Windows... Eu já tô no Windows, né? Eu vou lá embaixo, no canto inferior esquerdo da tela. Nesse quadradinho branco aqui, onde eu faço as pesquisas dentro do Windows. Ou pode estar em cima, para quem tem uma configuração diferente. Mas é onde vocês acham os programas de vocês. E vou escrever Java. Quando eu escrevi Java, ele vai aparecer aqui em cima. Configurar Java. Tá filmando, doutor? Não, não. Não é filmado. Não pode? Não. Não pode filmar. Quando, então, eu cliquei em configurar o Java. Olha aí. Agora, eu vou clicar onde? Eu vou clicar em segurança. Tá fazendo assim? Não. Claro. Você sabe. Quando eu cliquei em segurança. Abre essa página aqui. A maioria vem configurada como muito alta. Eu vou colocar alta. Gente, tudo que eu tô mostrando pra vocês tá aparecendo aí. Tudo. Tudo. Absolutamente tudo. Coloquei alta. Agora, aqui embaixo, lista de exceções. Tem aqui. Onde eu vou clicar? Eu vou clicar em editar lista de sites. Quando eu cliquei em editar lista de sites, isso aqui vai abrir. Aqui tá maior. Pra vocês verem o que tá aqui. Editar lista de sites. Abriu isso aqui. E agora, aqui, ó. Eu vou escrever. H. T.T.P.S. Dois pontos. Barra, barra. www.trt2.jus.br 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 E aí, coloca em... Ok. Ai, Roques, mas ainda não tá dando. Não tô conseguindo entrar ainda nesse negócio. Tá dando ainda o erro. O que que eu faço? Aí, você vai fazer o seguinte. Na página do TRT. Essa página aqui que vocês estão tentando entrar. Lá em cima. Ó. Tão vendo aqui? Onde eu tô clicando? Que tá ficando azul. Lá em cima. Vocês vão selecionar tudo isso aqui. Que esse aqui é o endereço dessa página, ó. Seleciona tudo isso aqui. E dá um Ctrl C. Vocês estão copiando tudo isso aqui. Copiou isso aqui? Volta naquela página do Java. Volta na página do Java. E cola aqui. E cola aqui. Aquele endereço. Mas é fácil. Mas não é fácil. Só que é um pouquinho trabalhoso. E o tempo também é corrido, né? É. Aí eu clico em Ok. Cliquei em Ok. Beleza. Aí o que você vai fazer depois de ter feito tudo isso aqui? Você fecha seu navegador. Fecha o navegador. E tenta entrar de novo. Não deu? Desliga o computador e liga. Que aí vai aparecer pra vocês. o campinho pra vocês colocarem o PIN de vocês. Vamos encerrar, pessoal. Já passou o nosso horário. Na próxima aula, a gente continua daqui. Eu vou escrever o meu e-mail aqui. Pra quem tiver dúvida, eu vou mandar aqui no... É aqui? Fala o e-mail que eu copio, Rófis. Pode falar. Eu já tô colocando aqui. Mandem as dúvidas só disso que a gente conversou agora. Até porque as demais dúvidas talvez a gente vá sanar nas próximas aulas. Exatamente. 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 Certo, pessoal? Então, até o nosso próximo encontro. Até sexta-feira. Até mais pra todos. Boa noite, pessoal. Bom descanso. Boa noite. Até sexta. Boa noite. Boa noite. Tchau. Até mais. Tchau, tchau. 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 Obrigado.